O seu iPhone pode fazer muito mais do que você imagina, e é por isso mesmo que a gente resolveu separar 5 coisas que ele pode fazer por você e que você muito provavelmente não conhecia. No primeiro item dessa lista eu vou te mostrar como que você faz para poder tirar um print screen da sua tela inteira quando você tiver no navegador. Quando você tiver no site da sua escolha, você vai tirar um print como você sempre faz, e quando aparecer essa tela aqui, você vai expandir a imagem e vir aqui na opção em página completa, olha só. Assim que você abrir isso, você consegue tirar um print da página inteira e pode compartilhar a imagem com quem você quiser depois. Caso você já tenha passado por um problema de ter que enviar uma foto para alguém com qualidade máxima, também existe uma solução. Tem um jeito no iPhone de você poder transferir as suas fotos e vídeos com qualidade original. Tudo o que você precisa fazer é selecionar as imagens que você quer enviar, logo em seguida você vai em compartilhar e você vai em airdrop. Todos os dispositivos que estão à sua volta vão aparecer nessa lista, e se eles não estão aparecendo exatamente como é o meu caso aqui, é sinal de que você precisa ligar ele no aparelho que vai receber. Então você vem aqui em airdrop e seleciona a opção que convém para você. Assim que você terminar essa configuração, você vai aparecer na lista do outro aparelho, seleciona a pessoa, logo em seguida o iPhone de destino vai receber essa notificação e você aceita. Prontinho. Agora se você é uma pessoa que vive tendo dificuldade para poder encontrar o seu cursor do mouse no iPhone, principalmente nos modelos mais recentes eu vou te dar um macete sensacional. Bom, assim que você estiver no seu texto e você estiver com o cursor ativado, tudo o que você precisa fazer é pressionar um pouquinho aqui o espaço para você conseguir reposicionar esse cursor aonde você quiser na sua tela. O que é muito mais fácil do que você ter que ficar catando o texto, vindo aqui, pressionando e tal, tudo mais, encontrando a palavra, é muito chato. Então faz assim que vai ser bem melhor. Agora imagina que você recebeu um documento super importante por e-mail e você precisa fazer um retorno o mais rápido possível com esse documento assinado. Você também consegue resolver isso direto no seu iPhone. Você vem aqui nessa caneta no topo direito, olha só. Nessas opções que vão aparecer aqui embaixo, você vai ter um botãozinho mais aqui, olha. E você vai conseguir ver a opção de assinatura. Se você ainda não tiver uma assinatura configurada, você consegue criar uma aqui mesmo. Então você faz da maneira que você preferir, dá o OK e a assinatura já vai aparecer no documento para você poder colocar ela num lugar específico. Agora se o que você precisa mesmo é escanear um documento, você também consegue fazer isso de forma nativa por aqui. A maneira mais rápida que você tem de fazer isso é pressionando aqui o seu dedo em cima das notas e na lista você vai ter a opção escanear documento. Assim que você tocar, ela abre a câmera para você começar. Então você posiciona o documento que você quer escanear da maneira que você preferir, dá um zoom out aqui com o seu aparelho manualmente. Ele vai fazer o enquadramento para você automaticamente e está pronto. Assim que você vier em salvar, você vai ter uma imagem bem aqui, pronta para você enviar para quem você quiser. Agora conta aqui pra gente, quantas coisas você já conhecia e quantas você acabou de aprender? Porque o nosso objetivo aqui no tutorial é descomplicar a sua vida. Então se você sente que o seu iPhone ficou muito mais útil depois desse vídeo, eu vou te convidar a ficar ligado aqui no Yahoo para ver mais conteúdo como esse. E no mais, até a próxima! E no mais, até a próxima!